Fala meus amigos, trazendo aqui pra você mais um vídeo no canal Vendas Soritama e Região Marcos Ferreira com você, como sempre aí vídeos todos os dias, se inscreve, deixa like e compartilha aí Pessoal, peças ao preço de R$ 16,15, olha essa moda plus size que eu tenho pra você No viscolinho, ao preço de R$ 16,00 no atacado, pessoal, tá muito top essa mercadoria Pra você levar já pra sua confecção, esses croppeds aqui ó, ao preço de R$ 15,00 Gente, tá muito linda essa mercadoria, você leva aí pra sua confecção, sabe que vai vender né Então leva já pra sua confecção a moda DM Fashion, olha só pessoal Trazer já esse contatinho aí pra você, deixa aquele mega like, fica comigo aí nesse vídeo Porque vem muitos fornecedores nessa sequência, tem fornecedores aí pra você, vamos procurar aí Na feira livre a gente sempre sai procurando aí fornecedores top pra você Então deixa like, compartilha nos grupos, com os amigos e esse contato já pra você com peças de R$ 15,00 0819-9718-6573 e 0819-9173-8749 Olha essa variedade aqui que temos pra você nesse fornecedor a moda DM Fashion Pela primeira vez aqui ó, que eu mando aí pra você Entrega em excursões né amiga? Entrega A partir de quantas peças? A partir de 10 10 peças, faz correios Excursão, transportadoras, Toritama e Santa Cruz Só Toritama, Santa Cruz não? Pronto pessoal, faz entrega aqui nas excursões que estejam só em Toritama Então pra você aí que está em Santa Cruz, se dá aquela passadinha aqui Pega a mercadoria aqui então em Toritama no Parque das Feiras Eles estão aqui então esperando você Moda Plus Size R$ 16,00 Gente, olha só essas blusas de R$ 16,00 que a gente tem pra você E R$ 15,00 Entrega em excursões, transportadoras, você já conferindo aqui no Vendas Toritama e região Olha gente, R$ 16,00 O acabamento é top viu? Pra você então aí que está chegando, conferindo aqui Mais uma vez aí o contatinho pra você é Rua da Galinha de Capoeira A gente está aqui então com essa supermercadoria de R$ 15,00 e R$ 16,00 Pessoal, tá muito show, muito lindo mesmo aí Pra sua confecção aí então Faça aquela inovação nesse começo de ano né Ao preço de R$ 15,00 cropped e blusas plus size pra você Vou procurar aqui mais fornecedor Então fica comigo nesse vídeo que vem mais fornecedores Já nessa sequência aí então pra você Olha só meus amigos Já estou trazendo aqui pra você mais um super fornecedor na feira de Toritama Gente ó Trazendo aqui pra você moda plus size pra você Vestidos ao preço a partir de R$ 48,00 a gente tem pra você Gente, no viscolinho estampado a gente tem pra você Tem um viscolinho liso também aqui ó Ao preço de R$ 48,00 Olha esses vestidos pessoal Vestidos longos ao preço de R$ 48,00 pra você Tem um macacão aqui também Eu gostei dele ó Com bolso Esse tá de quanto? R$ 45 R$ 45 Pessoal, macacão R$ 45,00 a gente tem aqui também pra você Olha os vestidos longos aí ó Pra você ao preço de R$ 48,00 Feira Livre Tour pra você aqui ó Na feira de Toritama Achadinhos top viu Pra você então aqui que está chegando Com tecido viscolinho Eles tem aqui essa supermercadoria A Elizabeth está aqui então com esse contato aí 0819-9100-1656 A Elizabeth Modas está aqui então esperando você Com essas ótimas mercadorias Olha só gente Variedades, estampas Pessoal, muito top essa mercadoria Entreguei as excursões hein Entreguei as excursões hein A partir de quantas peças? 10 peças né Pessoal, 10 peças Já faz entrega aí nas excursões Então você Fala que viu aí no Vendas Solitão na região E leva já pra sua confecção Olha só gente Moda top demais aí pra você Os vestidos bem Os vestidos bem Num acabamento bem legal pra você Certo? Eles estão aqui então esperando você Com o Moda Plus Size Esse aqui é tamanho único eles hein Tamanho único E o Plus Size também é um GG né GG Moda Plus Pessoal A Elizabeth Modas está aqui então esperando você Com essas ótimas mercadorias E você conferindo aqui no Vendas Toritama região Macacão aqui pra você 45 gente ó Beleza Pra você então E é um tecido bem Bem grosso Esse aqui Esse é o viscolinho também Ou viscose Viscose né Gente Viscose e estampado É um tecido bem grosso Pessoal Não é que é tecido fino hein Isso é bem grosso aí Bem legal né Lá em cima ali ó Variedades pra você Aqui também E a gente aqui trazendo pra você Esse fornecedor da feira de Toritama Vou trazer aí mais Um fornecedor nesse vídeo E você compartilha Deixa like Tamo junto aí viu Trazendo sempre ótimos fornecedores Na feira de Toritama Vamos então Olha só meus amigos Mais um achadinho pra você Na feira de Toritama A gente ó Trazendo pra você aqui Crópedes na malha crepe Pra você Ao preço de 12 reais Gente Peças de 12 reais Tenho pra você aqui Nesse fornecedor A Ruana Confecções Está aqui em Toritama Na rua do Hotel Tenda Olha só Tem os crópedes de 12 Tem esses conjuntinhos aqui ó Short saia Crópedes É o preço de 22 Beleza? Pra você então aí Que está chegando Conferindo aqui Essas mercadorias Fala que viu aí No Venda Soritama Em região E leva já Pra sua confecção Ex-Fornecedor A Ruana Confecções 12 reais Qualquer uma Daquelas peças ali Beleza Os conjuntinhos aqui De 22 Gente Olha só Pra você então Que está chegando Moda Pra você Na malha crepe Você então aí Já conferindo aqui No Venda Soritama Em região E esse daqui Gente Muito lindo né Você então aí Já conferindo com a gente Faz entrega em discussões Amiga A partir de quantas peças 20 peças Pessoal Contatinho aí Pra você Pedir essa mercadoria Gente 0819 9961 7705 Rua na Confecções Toritama Rua do Hotel Tenda Esperando você É Entrega Faz correio também Entrega em correio Só a excursão Toritama e Santa Cruz Os dois É Isso aqui é moda Tamanho único Eles é Tamanho único Gente Tamanho único Esse fornecedor Está aqui então Esperando você Com essas mercadorias Muito lindas aí Pra você Ao preço de 12 reais Gente 12 reais Está muito top Essa mercadoria E você já leva aí então Pra sua confecção Beleza E tem a verdura aqui Tem aqui a fruta Beleza Está ajudando Vamos suportar Quanto aí Isso é 10 reais Qualquer pacota aí Gente 10 reais Qualquer pacota Tem o morango ali De quanto Morango também é 10 Morango também é 10 Gente Esse aqui É um guerreiro nosso aqui Sempre aqui Toritama Santa Cruz Você que vem aqui Pra essa região Você vai encontrar Esse cidadão aqui Na feira De quanto aqui Morango 10 A gente também Vende morango aqui E as maçãs aqui Maçã verde 10 10 Pessoal Olha só Está bem legal aqui As frutas Deu até fome Isso é uva Isso é uva verde Isso é uva Bem legal aqui Esse cidadão Vai estar sempre aí Nas feiras Em Toritama Santa Cruz Caruaru também Só Toritama E Santa Cruz Meu amigo está aqui Trabalhador Guerreiro E a gente está por aqui Também filmando As frutas do irmão Aqui Olha só A banheira desenrolada Bem legal Valeu gente Fica com Deus Deixa eu trazer mais Fornecedor pra você Pessoal Vamos então Eu filmo ele Por conta que ele é bem legal Sempre que ele me encontra Ele está sempre aí Com essa alegria Toda essa energia positiva É bem legal né Pessoal guerreiro Trabalhador É minha terra Gente Aqui é minha terra Meu povo A minha nação Aqui Com certeza Deixa eu trazer aqui Esse jeans E aí jovem Beleza Olha aqui Dado em quantas bermudas 38 reais Calças masculinas Ali quanto Quanto 45 Tem um contato aí Coloca aqui O contato Pra gente aí As calças 45 reais Aqui 45 reais Qualquer uma Dessas calças aí Masculina Olha gente Qualquer uma Dessas calças aqui É o preço De 45 reais Pessoal Olha lá em cima Essa variedade ali Pra você Tá certo Pra galera Que está chegando aí Então bermudas Bermudas E 38 reais Eles tem aqui Também pra você Esse fornecedor Top demais 38 reais Bermudas Com rasgadão Jeans 100% Pra você Tem aqui Esse é o jeans Com lycra né Jeans Jeans com lycra Veja até aqui também Então a mercadoria 46 a 44 E tem a linha Plus Que é do 46 a 54 46 a 54 Pessoal A Dveste Jeans Está aqui Esperando você 0819 9442 4022 Está aqui então Esperando você Entreguem excursões Transportadoras Faz correio também Faz excursão Toritama Santa Cruz E Caruaru E Caruaru também Gente Toritama Caruaru E Santa Cruz Esse fornecedor aqui Faz entrega aí Nas excursões O jeans Aqui É bem trabalhado Tem a linha Plus também Com moda Plus Size Pra você Essas bermudas Estão muito lindas Na feira de Toritama A Dveste Jeans Está aqui então Esperando você Com essas lindas Mercadorias E você já Conferindo aqui No Vendas Toritama E região Pessoal Mega like Pra essa mercadoria Olha só Esse é o jeans 100% Pra você Aqui Ao preço De 38 reais Pra você Calças masculinas Ali De 45 reais Você já Conferindo aqui No Vendas Toritama E região Mais uma vez Contatinho aí Pra você Pede já Essa mercadoria E leva aí então Pra sua confecção Envia os Toritama Caruaru E Santa Cruz 10 peças Faz envio já 10 peças Pessoal 10 peças Muito top Você já Conferindo aqui No Vendas Toritama E região Bom demais Abração pra você Viu mais um vídeo Aí no canal E a gente aqui Agradece aí Sempre pelo carinho Ó gente Tudo nos padrão Aí viu Pra você E é bem acabado Aqui ó Um jeans bem Trabalhado aí Pra você A Diverse Jeans Está aqui Na feira livre De Toritama Esperando você Beleza ó Abração pra você Mais um vídeo Deixa like Fala que viu aí No Vendas Toritama E região Pessoal Vamos então Abração pra você Valeu E aí